Divulgar sertão é mais que um canal É voz da nossa terra, é amor sem igual Divulgar sertão é cultura e tradição Mostrando o nosso povo com alma e coração Das montanhas ao rio, do gado ao chão É o sertão que pulsa em cada canção O sol nasce cedo, ilumina o chapéu O vaqueiro valente levanta pro céu Nas paisagens secas a vida floresceu E o sertanejo forte foi que venceu Divulgar sertão é cultura e tradição Mostrando o nosso povo com alma e coração Das montanhas ao rio, do gado ao chão É o sertão que pulsa em cada canção O sol nasce cedo, ilumina o chapéu O vaqueiro valente levanta pro céu Nas paisagens secas a vida floresceu E o sertanejo forte Ei, ei, oracó Banadinha pra... Ah, segura Lá, boa tarde Qual o preço da melancia? De 15, é, mãe, meia, 10 De 15, 10? 15, 10 Aí, ó Vira da pista Eita, menino Olha aí É a cebola aí Cebola do meu Bananá Maracol Agora eu vou tentar correr Isso aqui é de 15 e de... 15 e de 10 15 e de 10 Segura os caras aí 10 e 10 Isso ainda lembra ainda Aqui é na beira da pista Aqui, gente, ó Tá vendo verduras e tudo aqui, gente Aqui é o posto chamado Bode Vem lá da ilha das ilhas Vamos comprar gasolina lá no Bode Agora o posto, agora é o posto menino Jesus Eita, bora minha tia Ah, já bora minhas primas Pra mim toda aqui Aí, ó Cebola É lá Mário Sai, desce lá Que aí Escolheu? Prascar, de vez Ah, de vez Estou mais Também Os caras acham que não estão muito boa Não Essa rola é cara É oito oi 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 a banana